Música Na sessão ordinária desta quarta-feira, os deputados analisaram um projeto que garante aos consumidores que já tiverem autorização para compensação de créditos a partir da produção de energia solar, o direito a inscrever novos imóveis, urbanos ou rurais, com o mesmo benefício junto às concessionárias de energia. A proposta do deputado Jair Bittencourt busca incentivar o uso de energias mais limpas. O texto foi aprovado e segue para a análise do governador. O Rio de Janeiro pode ter uma política para a economia do mar. O objetivo é estabelecer orientações para atividades marítimas que contribuem para o desenvolvimento socioeconômico do Estado. As áreas contempladas envolvem, por exemplo, aluguel de transporte marítimo, captura e processamento de pescado e frutos do mar, aquicultura, extração de óleos e gás offshore, turismo costeiro, extração e refino de sal marinho e energias renováveis. O projeto dos deputados Luiz Paulo, Célia Jordão e Valdeque Carneiro foi aprovado e segue para a ação São Alveto do governador. É também um resultado de um trabalho que eu já venho realizando através da Comissão Especial da Indústria Naval, onde, com as diversas reuniões que fizemos, encontramos também a Associação do Cluster Tecnológico Naval, que propunha uma criação de uma economia do mar, criação de uma governança através do Poder Executivo Estadual. E essa política pública, com a sua implantação, ela abre novas janelas de oportunidade dentro de uma política mais perene do nosso Estado do Rio de Janeiro, que é tão vocacionado para o mar. E o orçamento do Estado para o ano de 2022 começou a ser discutido em plenário pelos deputados. O texto enviado pelo governo, Alerj, prevê uma receita em torno de R$ 85 bilhões, mesmo o valor previsto para os gastos. Ou seja, não há previsão de déficit orçamentário para o ano que vem. O líder do governo, o deputado Márcio Pacheco, falou sobre a proposta. Depois de cinco anos, o governo nos envia para casa um projeto de lei orçamentária com a receita e a despesa equiparada, o que demonstra muito compromisso com a gestão e demonstra também com o Estado, que teve capacidade de fazer um remanejamento com aquilo que houve de aumento de arrecadação e que, de fato, foi um ano importante, mas também com responsabilidade. O serviço, a concessão da SEDAI, não impactou nessa política de receita e despesa. Ela é apenas um agregado que vai nos ajudar muito a ampliar o nível de investimento. Mas isso é responsabilidade, é a maneira de fazer gestão. Eu tenho certeza que será muito importante para o Rio de Janeiro agora. Os parlamentares também iniciaram a revisão do Plano Plurianual de 2020 a 2023. A proposta atualiza e substitui previsões que não foram consideradas na época em que o texto foi elaborado, no ano de 2019, como, por exemplo, as crises sanitária, econômica e social causadas pela pandemia do novo coronavírus. O projeto determina ainda a revisão da programação dos poderes executivo, legislativo, judiciário e de órgãos autônomos e empresas estatais independentes. O texto alinha o plano aos objetivos de desenvolvimento sustentável estabelecidos pela ONU. A revisão do PPA trouxe ainda a inclusão de mais 315 ações no Pacto RJ, pacote de investimentos do Executivo para fomentar a retomada social e econômica do Estado. O projeto segue para o segundo dia de discussão. Na primeira sessão extraordinária, foi votada a proposta do governo para incorporar a Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, a UESO, à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. A UESO ocupa as salas de um colégio público em Campo Grande e tem atualmente cerca de 2 mil alunos, matriculados em 10 cursos de graduação e 3 de pós-graduação. Com a aprovação, a UERJ será responsável por todos os servidores, patrimônio e orçamento da UESO. O projeto recebeu 28 emendas e retorna para análise das comissões. Também votado o projeto que pretende destinar valores dos prêmios não reclamados das loterias para categorias de atletas paralímpicos e aos clubes formadores desses atletas. O projeto da deputada Marta Rocha e do deputado Bebeto recebeu sete emendas dos parlamentares e retorna para análise das comissões. Se é difícil ser atleta, é muito mais difícil ser paralímpico. E aqui no Estado do Rio de Janeiro a gente tem poucos programas de incentivo e fomento à atividade esportiva para pessoas com deficiência. Hoje a gente vê que os atletas que conseguem ter destaque nas Paralimpíadas estão em São Paulo. O que a gente pretende é formar no Estado do Rio de Janeiro um grande centro de referência, de fomento e de preparo ao atleta com vista das próximas Paralimpíadas. Pode ser criada no Estado uma política pela primeira infância. A proposta foi analisada na segunda sessão extraordinária do dia. O objetivo é estabelecer diretrizes que assegurem o atendimento e os direitos da criança na primeira infância para permitir o desenvolvimento integral delas. O projeto recebeu 31 emendas e retorna para as comissões. É sabido, e isso já é um consenso no mundo inteiro, que o ser humano na sua primeira infância ele tem na sua fase o maior desenvolvimento. E todo investimento na primeira infância que vai desde a gestação até os seis anos de idade é fundamental para que o adolescente, para que o adulto, ele tenha maiores condições de desenvolver todas as suas potencialidades. Então a gente espera poder contribuir também para todo o Estado do Rio de Janeiro com novas políticas públicas, com um olhar mais cuidadoso para as nossas crianças. O certificado de registro de licenciamento anual de veículos poderá ser obtido apenas pelo recolhimento de uma taxa. A proposta do deputado Luiz Paulo prevê que esse licenciamento compreenda o recolhimento do Duda, da taxa de emissão do CRLV e do seguro obrigatório, o DPVAT. O projeto foi aprovado, mas precisa retornar ao plenário para mais uma votação. Unidades do DGAS e o Departamento Geral de Ações Socioeducativas poderão ser equipados com bibliotecas escolares. O projeto dos deputados Valdeque Carneiro e do presidente da casa, deputado André Siciliano, tem o objetivo de oferecer a esses adolescentes internos acesso à leitura e à cultura e ajudar no processo de ressocialização. Esse projeto foi aprovado e segue agora para a sanção ao veto do governador. O projeto propõe que a leitura, que os acervos literários, que as bibliotecas, a sala de leitura, façam parte do cotidiano dessas unidades. Até para ajudar, pouco a pouco, a que elas deixem de ser o que elas são hoje, infelizmente, verdadeiras masmorras infantos juvenis. Elas não passam disso. Ninguém vai se ressocializar, dificilmente haverá processo de ressocialização sem que, de fato, sem que efetivamente as bases socioeducativas estejam ali garantidas. A educação, o esporte, a cultura e, nesse sentido, biblioteca, a sala de leitura. Uma proposta analisada em plenário pode extinguir as vistorias anuais de segurança e de emissão de gases poluentes nos centros do DETRAN para veículos de transporte escolar, de carga, de transporte coletivo e rodoviários. De acordo com o texto, eles passariam a ser fiscalizados de forma aleatória durante operações nas ruas. Fiscais de trânsito dos órgãos do Estado vão utilizar equipamentos específicos para a ferição. Veículos de passeio foram contemplados por lei anterior, que prevê apenas a autodeclaração do proprietário para o licenciamento anual. O projeto dos deputados Anderson Moraes e Renato Zaca recebeu 15 emendas e retorna para as comissões. Os parlamentares analisaram o projeto que garante a realocação de funcionários da Companhia Estadual de Águas e Esgotos após o fim do processo de concessão. De acordo com a proposta do deputado Gustavo Schmidt, esses servidores poderão optar pelo programa de demissão voluntária ou serem transferidos para a gestão da Secretaria Estadual de Planejamento. A previsão é que após o programa de demissão, o número de trabalhadores fique entre 2.500 e 3.000. Na modelagem do BNDES, a nova companhia necessitará de aproximadamente 1.500 funcionários. Os restantes poderão ser reaproveitados em outros setores do governo do Estado. O projeto recebeu sete emendas e retorna para as comissões. O governo do Estado hoje tem superávit nas suas contas por conta da venda da CEDAI e também por conta hoje do barril de petróleo no valor que está. Eu tenho certeza que a gente vai defender esses 3.000 cargos. Hoje a máquina do Estado é defasada, principalmente nas áreas Secretaria de Obras, Agenersa, INEA e demais órgãos ligados. E o CEDAI não tem total capacidade de ocupar esses cargos, então não tem necessidade de a gente estar demitindo esses funcionários e sim adequando na própria máquina do Estado do Rio de Janeiro. Analisada a proposta do deputado Carlos Mink, que pede a realização de um inventário para mapear as emissões de gases de efeito estufa gerados pelos imóveis da Alerje. O objetivo é criar um plano para neutralizar essa emissão. As definições para a elaboração do inventário serão definidas de acordo com a lei federal que instituiu a Política Nacional sobre Mudança de Clima e a lei estadual que criou o Plano de Gestão de Logística Sustentável. O projeto de resolução foi aprovado. Na terceira sessão extraordinária do dia, os deputados votaram o projeto da deputada enfermeira Regiane, que propõe que homens autores de agressões contra mulheres façam parte do programa Tempo de Mudar. O programa contemplará homens que pela primeira vez sejam autores de violência doméstica contra mulher e estejam com inquérito policial, procedimentos de medida protetiva ou processo criminal em curso. Serão realizadas reuniões e palestras para conscientizá-los sobre a gravidade da violência doméstica familiar. O programa é inspirado em uma iniciativa da Justiça de São Paulo. O projeto foi aprovado e segue para a análise do governador. A música O Campeão, composição de Neguinho da Beija-Flor, pode se tornar o hino oficial do estádio jornalista Mário Filho, o Maracanã. A proposta do deputado Chiquinho da Mangueira e do presidente da casa, deputado André Ciciliano, foi aprovada em plenário. Os autores ressaltam que a canção é cantada por todas as torcidas e reconhecida internacionalmente. O projeto segue para a sanção do governador. Analisado o projeto, o que autoriza o Poder Executivo é realizar convênio com instituições públicas e privadas de ensino superior para que estudantes façam estágio supervisionado de psicologia e serviço social em unidades prisionais e unidades do Departamento Geral de Ações Socioeducativas, o DGASE. A proposta da deputada Marta Rocha foi aprovada em primeira discussão e retorna para mais uma votação em plenário. Música